Bom pessoal, o sinal digital em muitas cidades do Brasil já estão acabando, estão finalizando, será desligado o sinal analógico. Muitas pessoas não tem condição de ter um conversor digital, uma antena, e por isso é só entrar no site SejaDigital para você ver como conseguir o kit com a antena e o conversor digital. É no site aqui, SejaDigital, vou dar um exemplo aqui do meu estado, Mato Grosso do Sul, que vai ser desligado este ano. Campo Grande entrar. Aqui você pode constar qualquer cidade do Brasil para você saber quando será desligado. No nosso caso aqui, dia 14 de agosto de 2018, o sinal analógico de Campo Grande será desligado. Fique ligado para não ficar sem ver TV. Beleza? E aqui tem todos os dados aqui, o programa de distribuição de kits. O kit gratuito com antena e conversor é destinado aos beneficiários de programas sociais do governo, federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e muitos outros. Sua TV vai ter muito mais qualidade de imagem e som com a TV digital. Esse é o kit que o governo vai fornecer, é a antena e o conversor, aliás, já está oferecendo para muitas cidades, já que teve o sinal desligado, ok? Então, se a sua cidade vai ter o sinal desligado, só você aqui, agende e faça retirado do seu kit. Você vai cadastrar o seu CPF, o NIS, da pessoa responsável da família. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Não fique sem TV e o sinal digital vai ser desligado na sua cidade. Já adquira o kit com o conversor e a antena, se você é de baixa renda, como eu falei antes aqui. Vou deixar o link na descrição do site, que é o www.sejadigital.com.br Espero ter gostado do vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.